FUDEU! Carai, eu sou um merda, menino! Toma, distraída! Ativando o drone! Filho da puta! Você é burro, cara! Ladrão! Eu sou ladrão, rapaz! Inimigos eliminados! NÃO! Cavalo imundo do caralho! Já perdeu! Ainda resta um agente inimigo vivo! Se continuar nessa área os inimigos detectaram... Vitória aliada! Todos os inimigos foram em... Descobriram! 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 Peguei! Que burro da zero pra ele! Que loucura! Que loucura! Carregando munição! Vai, filhão! Caralho, o maluco é brabo! É bosta pra tudo quanto é lado! Caralho! 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 Todo mundo morreu! Não! Bem. Porque eu gosto de beber! Só cachaça! Caralho! 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 Tudo burrice! O que é esse? F*** O Rock é do diabo, mano Ah, derrubei um aqui fora e morri, mano. Revei dois na C4, mano. Esse é o bichão mesmo. Caralho, mano. Eu botei muito, velho. Ah, uau. Ai, mané. Ih, caralho. Errou! 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 Meu Deus! Meu Deus! Ah, roubaram minha kill. Foi nada. Eu, 43. O que é isso, rapaz? Sou Deus nessa porra. Cala a boca. Você não joga com as mesmas não, né? Eu vou cair! Sumiu! Caraca, mano! O que é isso? O que? Eu não assumo esse B.O. Bora! Ah, meu f... P Bren Own Stick! POURestens! P rigaçam, A pelo chante! O que é isso? O Ficproof посмотреть, O que é isso? Fico! Fico! Obrigado.